Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Canal Marcos Matos e você Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras, sempre levando a melhor informação E nesse vídeo estarei explicando como você configura essa câmera lâmpada em formato de robô Que vem escrito na caixa CapBom O aplicativo é o aplicativo UC, sempre é importante olhar o manual Lembrando que essa câmera só roda na rede 2.4 Quando você está configurando essa câmera, desliga os dados móveis Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei o WhatsApp para vendas Quando você compra comigo, você tem todo o feedback Agora, quando você compra em site, você fica vendo avião Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras, sempre levando a melhor informação Dicas para configurar essa câmera Aplicativo UC Configurando essa câmera lâmpada em formato de robô Vou ligar ela na tomada, ela é bivolt 110-220 Vai acender a luz a primeira vez Lembrando que essa câmera não pode pegar chuva Lembrando que você só reseta essa câmera caso dê erro na configuração E quando você excluir do aplicativo Estarei mostrando como você faz isso Espero ela se movimentar, depois que ela para a gente vai configurar Ela tem um QR Code aqui atrás que a gente vai escanear na sequência do vídeo A primeira forma, e no vídeo também estou mostrando duas formas Pelo QR Code e sem o QR Code Aqui é onde você vai inserir o cartão E do lado tem um botão para dar reset caso dê erro na configuração Acompanhe um ferrinho desse para você resetar a câmera Ela parou Então aqui é onde você vai escanear o QR Code Aqui é onde você vai escanear o QR Code Aqui na câmera tem um buraco para você resetar Você vai espetar esse ferrinho aqui Lentamente, devagar Para estar resetando a câmera Não apareceu a descrição aqui Vou procurar aqui Vamos ver se vai aparecer aqui essa descrição GWOP Eu fecho aqui a internet e abro Essa é uma dica quando está configurando a primeira vez Vamos ver se vai aparecer Ó, vamos procurar aqui Não apareceu a conexão GWOP O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai pegar esse ferrinho e vai espetar aqui Devagar, para não estourar o botão Resetou, tira o ferrinho E vamos esperar ela fazer o processo aí para estar configurando Primeira dica Só resetar a câmera se não aparecer a função lá GWOP Ela vai se movimentar Depois que ela parar a gente vai configurar Primeira forma Escaneando o QR Code Atrás da câmera No vídeo tem outra forma também de adicionar Sem o QR Code Porque com o tempo isso aqui vai sumir, né? Como configurar essa câmera Pelo QR Code Aplicativo IUC Eu já posso entrar aqui no celular Vem aqui Wi-Fi Vem aqui Wi-Fi A câmera vai estar se movimentando Quando eu clico no Wi-Fi do celular Vamos procurar aqui, ó Já aparece, ó GWOP Ó Então mostra que a câmera já está pronta para configurar Marcos, não apareceu GWOP Reseta a câmera para aparecer Ah, já fiz isso E não aparece Então sua câmera está com problema Ó, vou virar aqui atrás, ó Para fazer Para escanear esse QR Code, né? Então vou fechar aqui Vou entrar no aplicativo Aplicativo IUC Ó Aqui já mostra que já tem duas câmeras conectadas Né? E aqui estou adicionando mais uma câmera Para adicionar uma câmera ou outras câmeras O procedimento é igual, né? Então você vai vir aqui, ó Do lado direito vai clicar nessa seta Que está indicando aqui mais Eu clico no mais Essa é a primeira forma Abriu o leitor de QR Code Então eu vou escanear Esse QR Code aqui da câmera Para configurar a câmera facilmente Então eu vou tirar aqui o telefone do pedestal E vou escanear Ó, escaneou Volto o celular para o pedestal Vou só posicionar aqui para ficar Melhor de explicar Focar aqui um pouquinho Ó, aqui embaixo Você tem uma bolinha branca Você vai clicar dentro dela Aí vai estar escrito As operações acima foram concluídas Próximo Só vou virar a câmera para cá Para quando configurar Já vem pegar aqui Então aqui vai aparecer Para você colocar a senha Colocar a rede da sua casa Já aparece Aqui a minha aparece Marcos Matos Eu coloco a senha do meu Wi-Fi Na sua casa Na sua casa vai aparecer a sua rede Sempre rede 2.4 Próximo passo E para conectar GW da câmera Que é a rede dela para depois Vincular a sua internet Entendi Você vai vir aqui Você vai vir aqui Wi-Fi do celular Vai clicar E vai procurar aqui A descrição GWAP Toda câmera que usa o aplicativo IOC Aparece GWAP Marcos não apareceu a minha câmera Vou resetar Para ver se vai aparecer Não apareceu Ou você quebrou o botão de reset Ou sua câmera está com problema Vou clicar aqui GWAP Aparece sem conexão Porque ela vai vincular a sua rede Aqui do lado esquerdo Vai estar o nome aqui IOC Eu clico nele Já volta para o aplicativo Isso aí ele leva em torno de 2 minutos A câmera já está se conectando Lembrando que é importante Configurar a primeira vez Sempre próximo do roteador Depois você coloca onde você Onde o seu Wi-Fi chega Ah meu Wi-Fi não é legal Compre um repetidor de Wi-Fi Notando que já ficou azul Já achou a câmera Então eu vou clicar agora aqui Vou colocar casa E confirmar Aparece aqui Eu fecho aqui no X Vou fechar aqui no X Aqui já tem duas câmeras conectadas E entrou a terceira câmera Vamos fazer isso aqui Quando pede para atualizar Eu não vou atualizar agora Porque eu estou configurando a câmera Então sempre deixar o aplicativo aberto Vou fechar aqui no X E aqui Casa onde eu coloquei A terceira câmera Já está conectada É muito simples configurar essa câmera Quem entender sobre essa câmera Que usa o aplicativo IOC Tem vários vídeos no meu canal Explicando como configura Como grava Nesse vídeo estou explicando Como configura facilmente Agora Marcos Como é a segunda forma Para configurar essa câmera Você vai vir aqui Em catraca Do lado direito Eu vou remover Essa câmera Para mostrar Como é que Configura a segunda forma Excluir Vai apagar aqui A câmera que tem Câmera 1 Câmera 2 Aquela terceira câmera Já se apagou A câmera vai reiniciar E na sequência Estarei explicando Como configura facilmente Segunda forma Para configurar Essa câmera Sem QR Code Aplicativo IOC Vou entrar no aplicativo IOC Essa é a segunda forma De repente Você faz pelo QR E não está lendo Está dando erro Então essa é a segunda forma De adicionar Vou vir aqui Do lado direito No mais Adicionar ponto de acesso Aqui do lado esquerdo Você vai clicar Nessa bolinha Ficou azul As operações acima Foram concluídas Próximo Aqui vai aparecer A rede da sua casa Você vai colocar A senha do seu Wi-Fi Sempre deixar selecionada A rede 2.4 Se você selecionar A rede 5 GHz Para esse modelo de câmera Não vai funcionar Próximo Vai para conectar O GW da câmera Entendi Já joga para o Wi-Fi Do celular Você vai clicar Aqui do lado esquerdo Aqui já aparece GWAP É a descrição da câmera Essa descrição Essa numeração Está aqui atrás Da câmera É importante frisar isso Então Já está aqui Vou conectar aqui GWAP Depois que você Coneca no GWAP Você vai voltar Para o aplicativo É só prestar atenção No vídeo Para não dar erro Vai aparecer assim Sem conexão E aqui do lado esquerdo Vai aparecer E o SI Eu clico Já volto direto Para o aplicativo E vai começar A fazer aquela varredura Isso Demora em torno De dois minutos De um a dois minutos Já conectou a câmera Já ficou azul aqui Anotando Já tem uma seta azul Já achou a câmera Agora eu vou colocar outro nome Na primeira eu coloquei Casa Eu vou colocar aqui Meu nome Marcos Ok Confirmar E aqui Verificar dispositivo Essa é a segunda forma De adicionar a câmera E aqui A câmera já está aqui Movimentando ela Aqui embaixo Tem desenho de tesoura Para você tirar foto Desenho de câmera Para gravar Você pode falar Caixa de som Para ouvir Aqui do lado Nessas três setas Você clica Para ativar a luz dela Lembrando que Ah Marcos Eu quero entender Sobre esse aplicativo Entra no canal Marcos Matos Que tem toda a solução Então a câmera já está Configurada facilmente Eu vou voltar aqui Do lado esquerdo Nessa seta Aqui tem um câmera um Câmera dois E câmera três Você dá para instalar Várias câmeras Nesse aplicativo Eu quero ver Quatro câmeras Ao mesmo tempo Nesse caso Eu tenho três câmeras Ao mesmo tempo Eu vou clicar aqui Vai ter uma seta indicando Eu clico nesse quadradinho Aqui Só clicar E aí Já abre Ao mesmo tempo Três câmeras Se eu tivesse quatro câmeras E abrir as quatro Ao mesmo tempo Então é muito fácil Fazer isso Lembrando que no canal Marcos Matos O especialista O rei das câmeras Sempre levando A melhor proposta Para você Quer comprar com segurança Só ligar no meu WhatsApp Você compra Câmera de segurança De qualidade E com confiança É importante isso E o pós-venda Sempre falando comigo Quando você compra comigo Comprou em site Comprou em outras lojas Você fica vendo a view Então vou clicar aqui Do lado esquerdo Vou voltar Já volta para a tela principal Aqui volta As câmeras individuais E abrir de novo Aqui a câmera Basicamente é isso Ah Marcos Eu quero excluir minha câmera Como é que eu faço? Catraca Excluir do dispositivo Se você for levar Ela para outro local Então basicamente é isso Vou voltar aqui para a tela Deixe seu like Inscreva-se no canal Marcos Matos Você O rei das câmeras Vem para cá E o rei das câmeras